A gente está junto todos os dias. A gente sabe... E já há alguns anos, né? Já há alguns anos. Com esse aqui, então, nem se fala, porque o Vinícius, né, ele pulou de etapa mesmo. Esse daí é fenomenal. Já procurou saber onde é? Como é que é? Madrid? Ou não? Não, só eles que foram ali. Eles estão em boa. Jogam, viagem... E você? Fica só... Treinar. Nem tu teve curiosidade de nada? Ah, eu vou lá no final do ano. Eu conheci ele já. Eu sempre me espelho num cara aí chamado Zico. Não, mas pela história... É a posição tua, né? Pela história que você tem no Flamengo. É o ídolo máximo, né? E também gosto muito do Kaká. É, tem uma característica parecida. É. Gosto muito do Kaká, sempre acompanho ele também.